Professor Freire, um prazer tê-lo aqui. O que você acha da nossa solução? O que eu vi e que eu testemunhei e percebi é que a gente não tem uma solução. Você está apresentando novos caminhos para qualquer empresa que necessita de conhecimento. Então o que você está oferecendo para as organizações é somente conhecimento. E o conhecimento é a base de tudo. Não existe planejamento sem conhecimento. Então eu acredito que o XTR é uma nova fronteira, uma abertura de um portal gigantesco para qualquer empresa que queira se diferenciar e buscar novos negócios. E o mais importante, se manter nesse mercado. Que mercado você identifica? O meu negócio é treinamento de vendas. Qualquer negócio é importante você ter isso. Você precisa saber onde você vai buscar cliente, quais os clientes mais importantes, qual a relevância que esses clientes têm no mercado que você acredita ser o seu. Qualquer mercado, qualquer área de atividade que você pode necessitar de informação, o XTR ter esse sistema é imprescindível. Muito obrigado.